E aí, jovens Radesh, é aqui, como é que vocês estão? Tudo de boa? Vamos ver onde é que é o próximo treco aqui. É aqui o bagulho? Ninho da mãe da ninhada, é aqui mesmo, cara. Ah, isso aqui é aquele ponto que eu encontrei e não consegui me entrar no início porque nosso level estava baixo. Espíritos. Por que não tem que ser espíritos? Lava-creepers. Muito perigoso. Dano interessante, velho. Eu não sei se eu tomo dano dos meus trecos aqui, não é mais. É um pouquinho complicado lidar com essa arma aqui, velho. Eles ficam se explodindo sozinho para ajudar, né? Vamos botar a arma que nós estávamos antes, né, cara? E pode ter o dano, puta que pariu, que quiser aqui, né, velho. Mas... Não adianta nada se não conseguir matar rápido, então... Nós ficamos dançando com os bagulho, né, cara? Mas vamos lá. Nossa missão é matar a mãe das aranhinhas, né, cara? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Que diabo é isso? Isso aqui deixa o cara lento. Beleza. De boa. Só vem pra cá, solta um 3 aqui, vai fazer um limpo ali, pula pra trás, aperta aí. Nossa, essas aranhinhas estão com bastante vida, hein, velho. A gente devia tentar achar logo, porque... Se não, vamos ficar matando, matando, matando e nada. Tá, provavelmente por aqui, por esses lados. Eu tenho que pular lá embaixo, por acaso? Boa. É bom ter um poderzinho bem apelando zing nesse aí, cara. Ajuda pra cacete. Ui, ui, ui. Esse do gelo aí também é uma beleza, velho. Não dá pra pular aqui, não dá pra pular aqui. Deixa o bichinho ali brilhando, tamo nem aí pra ele. Queremos matar a rainha das aranhas. Se juntar bastante, a gente vira pra trás e já tá ligado igual a fazenda. Tá pra cá, bem-vindo. Ali pode ter uma coisa, velho. Aqui pra cima tem alguma coisa aqui. Ah, tem aqui. Meu Deus, velho. Ah, essa é a casa que explora, hein, velho. Vamos lá, velho. Vamos sair daqui rapidão. Aí, moleque. Vamos pegar uma subir aqui. E pelo menos é pra ir por aqui mesmo. Ela vai parar de vir essa desgraça aí. Caralho, parece ser uma mensagem verde ali que eu fiquei apavoradinho até. Aham, tem uma saída por aqui, por acaso. Um batata então aqui. Aqui não tem saída, é por baixo mesmo então. Ah, tá pulando, né, cara? Você tem um canguruzinho? Meu Deus, velho. Porra, é muita aranha. Porra, velho. É muita aranha. Porra, velho. É muita aranha. Tem um batata aqui, solto com três aqui. Vamos indo. Tem um shrine aqui, velho. De regeneração. Olha só esses píderes. Eu não sei quantos existem. Vamos contar. Bem contado ele contado. Roupa do caçador. 100% dano recebendo para superação. Dano descrito e os enchem. 150% a mais superação. Tem três roupa aqui, cara. Vamos dar 100% do dano recebido para superação. Dano crítico em 150% a mais superação. Vamos pegar esse aqui. Vamos ver como é que é essa roupa. Nossa. Isso aqui vai ser um problema, velho. Mãe daninhada. Beleza. Vamos acabar com isso rápido. Quatro. Rápido, 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 velho. 57, 58, 59. Ah, você pode perder o contato. Agora eu tenho que começar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Tem que acabar com essas desgraças de merda. Tem que se preocupar com o bichinho. Olá, Rápido. 447, 448, 449, 450, 451, 452, 452, 452. Ele vai ficar no saco, velho. Vamos ver. 453 modificados por 8. É um total de 3624 pernas. Impressivo! Ah, ele não estava contando quantas pernas ia ter. Da mãe. É um total de 3624 depois dessa vez. Tem a maioria aqui, então tá bom velho Foda-se a Berta Por sorte tem bastante espaço para desviar né Olha lá, esse toma um ataque na cara do bicho Ah tá quase, tá quase, não tá difícil não velho Ah se ele vai me puxar desse jeito vai ficar mais nervado Ah pai do céu Um monte de minis 500 aranhas Ah tinha um trecho de dano duplo aqui, eu não vi velho Vamos ver Ahn... Esse aqui teleporta... Castelo Zagori... Ah então provavelmente nós vamos pro Castelo Zagori agora velho Castelo Zagori Nossa velho... Que... A briguinha foi massa tá ligado Ahn... Ahn... Isso aqui pra onde? Na arma? Uma... 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 Ahn... Um... Uh... Ahn... Tá, vamos ver as cartas aqui que a gente conseguiu, Warrior, ataque corporal, a gente não tá usando ataque corporal, mas vamos dar o Sun, causa uma situação de lado, executar um Morticídio, isso é bom, 200, o Morticídio é não crítico, esse roubo de vida acho que dá para tirar velho, quero ver o quanto é se colocar 2 isso aqui, o Morticídio normalmente ocorre bastante com a arma né velho, poder arcano, como assim, não sei o que esse poder arcano faz, cara, eu pensei que estou tirando um pouco isso ai, Ah, isso aqui gasta poder arcano, tá, mas eu acho que a gente consegue fazer mais uma ou não, vamos parar por aqui, não vamos fazer mais uma, eu acho que foi pouco tempo então, Onde é que a gente tem que ir agora, é para cá, a gente aproveita e faz um teste com essas armas ai, O Morticídio tem que ser, se não me engano, é bom, Oh, o Morticídio tem que ser, se não me engano, é que é o que Deus quer vir, Que maluco! Você parece fascinado pela macabra Vílta Isso me distúrbio ver com você assim, sempre tão entusiástico para entrar em uma címetria ou cripto. Você vai lá, Victor. Você vai lá. Caralho Caralho E aí subiu Qual é aqui, qual é pra cima Eu não entendo essa função da eletrocutada aqui ainda Parece interessante Talvez no futuro vai ter mais uso pra mim Caralho, esse bicho parece meio desgraçado Tá, achamos o lugar Só temos que chegar ali Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer com esse bagulho aqui Nossa, vai Uh, morreu É Retorno Tá, vamos pegar aqui uma coisa rapidona Ah Tá Isso aqui, cara É bom Mas não é Vamos dizer Né, cara Essa espingarda aqui E aqui, velho Nós temos esse martelo apelão aqui Vamos Vamos Tentar fazer uma coisa isso aqui Que Que com esse aqui é garantido a gente Se dá bem então Eu vou dizer Eu tô meio perdidão contra esses bagulho aí Mas Vamos ver aqui rapidão Oh Caralho Eu não sei se Oh Oh Cacete Parou dedicar Oh Infeliz Ah, esse bicho ali do papelão tá aqui não é? Só vai, só vai. De novo. Um homem antigo viaja os corredores do mausoleum. Ele é conhecido e poderoso, mas eu tenho medo que ele não gosta de convosco. Vem, Victor, eu te tento entrar. Você não está medo, não é? Nossa, ele veio em tudo que tinha para camisade. Muito bicho, velho. Nossa, mano. É tipo um track que vai me permitir me tomar a face, eu acho. Eu acho que eu posso usar alguma coisa para aumentar a minha vida, cara. Eu acho que ele só está usando uma, ele não está usando dois. Eu acho que tem penetração. Tem penetração. O mais falta que eu tenho é a roupa que dá mais mil de vida. Então, vamos subir um pouco essa nossa quantidade de vida aí. Não, por aqui não tem como. Vamos para cá aqui, para aqui reto, olhinha, pula, pula. Esse bicho ali é um inferno. É, agora vocês vão começar a sofrer, olha já certo. Agora vocês vão começar a sofrer, olha já certo. Vem cá não, pode não Jax. Ah, matamos esse boss do caralho ali, ativar a regeneração e agora vamos entrar nesse bagulho aqui. Nesse mapa aqui vai ser praticamente só matar boss eu acho, cara, ganhamos um track que muda a cor. É, temos de cara com boss já. Veil, o imortal. Veil, a corrupção antiga anda de novo. Oh, eu sempre quis conhecer Veil. O seu trabalho é muito inspirador. Você nunca esperaria a metade das coisas que você pode fazer com uma caucada, não só com centenas de eles. Esse garoto tem bastante a imaginação, sim. Eu tenho que encontrar sua alma para encontrar o phylactery. Agora tá uma brincadeirinha de seguir a alma do bicho. Ignore, só vai. Porra, velho. Tá cheio de bicho aqui mesmo, é isso mesmo? Vai virar? É isso mesmo? Ai, velho. Oh carai Nossa morrer Oh pai Isso aí vai ser complicado Opa Começou a disar Bem que é estranho que tá fácil demais essa briga com ele cara Vamos carregar bem esse treco aí de morder Vamos lá Ué Ué Ixi Para de funcionar então o episódio vai ficando por aqui gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí